E começa amanhã a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. A ideia é reforçar a fiscalização de ocorrências comuns durante o período, como o consumo de álcool. Para isso, um dos principais focos será a fiscalização com bafômetros. Só lembrando que após as mudanças na lei seca, não existe mais tolerância em relação à quantidade de álcool para quem dirige. O motorista que for flagrado, alcoolizado, terá que pagar multa de R$ 1.915, além de ter a carteira suspensa.